Fica a dica! Beleza! Oi gente, e aí? Beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa muito boa e que toda mulher gosta de cuidar. Cabelo! Como vocês podem ver, meu cabelo está molhado. E a dica que eu trago hoje é rápida, fácil e que vai te ajudar muito na hora de secar o cabelo. Faz bastante tempo já que eu tenho cabelo curto, então algumas coisas que eu prendi na marra pra, na hora de secar, ele ficar com um efeito legal, liso, não ficar tipo meio toto, alguma coisa. Então, algumas dicas muito simples e que com certeza vão ajudar você na hora de secar o seu cabelinho. Vamos lá, meu cabelo tá molhado, né? Acabei de tomar um banho, que na verdade já devia de estar pronta. Então, primeira coisa que você faz é pentear o cabelinho, né? Daí você divide como você quiser. E a primeira grande dica, gente, é justamente isso. Se você tem franja ou, enfim, você quer deixar que eu lhe com um caimento legal, joga o cabelo pra frente assim. Nunca faça isso, ó. Pior coisa que tem, que depois o seu cabelo não vai ficar com um caimento bom. Então, seque ele sempre assim. Coloca o cabelo pra frente. E agora, ligar o secador. Bom, gente, o meu secador é da Gama Italy Professional. É um secador normal, na verdade. E a grande dica é... Sempre use isso aqui. Esse adaptadorzinho aqui, ó. Tá? Se você não usar isso, se você usar sem esse adaptador, o vento vai ficar sem direção, né? Ou seja, o seu cabelo também vai ficar tudo feio, tudo torto, não vai ficar legal. Então é interessante que você tenha esse adaptadorzinho aqui, tá? Quando eu faço natação, às vezes o secador não tem esse adaptador. Quando eu vou secar o cabelo lá. Dica horrível. Porque meu cabelo seca de qualquer jeito e daí eu fico tipo, meu... Né? Então, uma dica super válida. Sempre ter esse adaptador. Se você usa sem, trate de achar onde você colocou e coloque pra você usar. E a segunda dica na hora de secar, gente. Puxa o cabelo pra frente, ó. E seca de trás pra frente. O grande segredo, ó. Puxar o cabelo de trás pra frente. Nunca seque assim, ó. Seu cabelo vai ficar horrível. Vai ficar enrolado aqui em cima e vai ficar liso embaixo. Então seque de trás pra frente pra depois ele ficar com esse caimento assim de cair no rosto, sabe? Tá? E depois aqui pra frente dá pra você sempre secando de cima pra baixo, tá? Fazendo esse movimento assim rápido. Porque também só de trás pra frente que ele não vai secar tão bem. Mas a primeira secagem, né? A primeira vez que você for secar um pouco o cabelo, é interessante que seja de trás pra frente. Depois você pode ir de cima pra baixo assim. Que vai deixar também o cabelo liso. Outra dica importante. Passei o pente agora. E vou passar o secador. A última coisa que você usa não é o pente, gente. É o secador. Por quê? Daí fica alguma coisa mais natural. Se você passar o pente, às vezes fica aquela coisa, tipo... Parece que você passou o pente, né? Então se você passar o secador por último, também ajuda a ficar mais natural. É praticamente passar um pente com o secador. Digamos assim. Então é isso, gente. Essa foi a dica. Espero muito que vocês usem. Rápido, fácil e efeito... Balance. Agora vão me arrumar porque eu preciso sair. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.